Olá a todos, bem-vindos ao canal. Hoje o nosso trabalho com os goleiros, a preparação de goleiros. Nós estamos aqui com o Júlio Caldas, o Lucas Ferreira, o Ismael Queiroz e o Davidson. Acompanha com a gente, não esquece de deixar o like, se inscreve, nos ajuda aí no projeto, compartilha. Valeu! Se inscreve no canal. 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 Se inscreve no canal.